Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor agora aqui, mais um dia para resolver exercício com você. Para quem não conhece esse projeto, eu publico todo dia de manhã, todo dia às 9 horas da manhã, eu publico para vocês um exercício. Um exercício apenas, curtinho para você treinar, às vezes o exercício é fácil, às vezes é médio, às vezes é difícil, você está sempre revisando. Percebeu como você vai, se você se dá muito melhor nas provas quando você faz as revisões, em vésperas de prova, vai fazendo revisão ao longo do ano, ao longo dos meses, é ou não é? Então a intenção é essa, tá? Vamos resolver esse exercício? Um astronauta de massa M, peso P, foi levado da superfície da Terra para a superfície de um planeta cuja aceleração da gravidade, em modo, é igual a um terço da aceleração da gravidade registrada na superfície terrestre. No novo planeta, os valores da massa e do peso desse astronauta, em função de suas intensidades na Terra, serão respectivamente? Muito bem, pessoal, então entendam uma coisa, por favor. A primeira coisa muito importante que você tem que entender é que a massa de um corpo depende da quantidade de matéria que ele tem. A massa do corpo não muda. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui o planeta Terra, ok? Então aqui está a Terra. E ali ele foi para um outro planeta, vou chamar de planeta P, tá bom? Então você tem aqui um planeta P, ops, ó, aqui o planeta P em que esse astronauta foi. Gente, tá? Então, ó, nunca se esqueça de que, nunca se esqueça que a massa de um corpo não muda, tá? A massa desse astronauta, tá aqui, o astronauta, tá? Opa, peraí, desculpa, estou agarrado aqui. Perdão. Oh my God. Não tem problema, eu faço de novo. Ó. Então, galera, é o seguinte. O que você tem aqui, Boarou? Então, ó, eu tenho aqui a Terra. E aí eu tenho aqui um planeta P, tá bom? Então você tem a Terra e o planeta P e aí eu tenho um astronauta. Então, imagina que você tem um astronauta aqui, ó. É. E o astronauta aqui também. Então ele está aqui, próximo da Terra e próximo. É o mesmo cara, tá bom? É o mesmo cara, o astronauta perto da Terra e o astronauta próximo desse planeta P. E aí você vai ter o quê, professor? Bom, ele quer que você analise duas situações. A situação da massa e a situação do peso. Você nunca deve se esquecer que a massa, pessoal, como eu disse há pouco, a massa não muda. Por que a massa não muda, Boarou? A massa desse astronauta na Terra e a massa desse astronauta no planeta P não vão mudar, gente? Porque a massa depende da quantidade de matéria, né? Ou seja, o número de átomos e moléculas que o corpo desse cara vai ter, né? Considerando que ele não vai ganhar e nem perder massa daqui até lá. Então a massa não muda. Nunca se esqueça disso, gente. A massa não muda. Não importa se ele está na Terra, na Lua, em Marte, em qualquer lugar do universo. A massa dele não vai mudar. Então a massa dele. Nesse planeta P é a própria massa M, tá? Então, ó. Aqui não e aqui não. Muito bem, Boarou. E quanto ao peso? Então, a massa é uma coisa, né, gente? A questão da massa é uma coisa. A questão do peso é outra coisa. Por que a questão do peso é outra coisa? A questão do peso é outra coisa? Porque você tem o seguinte. O peso, gente, é uma força. É ou não é? O peso é a força que o planeta exerce sobre a pessoa. Então, ó, se esse cara está aqui na Terra, ele está sujeito a uma força aqui, que é o peso que ele tem aqui, não é? Então, seria o peso dele na Terra. Agora, se ele está próximo a um outro planeta P, o peso que ele vai ter lá é o peso dele naquela região daquele planeta P. Então, o peso dele na Terra é a massa dele na Terra vezes a gravidade da Terra. Então, o peso dele na Terra é a massa dele vezes a gravidade dele na Terra. É ou não é? Só que o peso dele no planeta P é o quê, professor? É a massa dele no planeta P, mas a massa não muda. Então, vou escrever simplesmente M, vezes a gravidade do planeta P. Então, essa é a relação. Peso é a massa vezes a gravidade. Agora, ele me deu uma informação importante, né? No novo planeta, os valores da massa, tá? Relendo aqui em cima, ó. Tarará, relava para uma superfície cuja aceleração da gravidade em módulo é igual a um terço da seção da gravidade restrada na Terra. Ah, então, ó. Então, a gravidade, a aceleração da gravidade no planeta P corresponde à aceleração da gravidade no planeta Terra dividido por três, não é? Ele disse, ó, um terço igual a um terço da gravidade na Terra. Então, com isso, o que eu posso fazer, professor? No lugar de gravidade lá no planeta, eu vou escrever o quê? Então, ó, o peso lá no planeta P do astronauta é a massa dele vezes a gravidade na Terra. A gravidade na Terra sobre três. Nunca se esqueça disso, gente. Nunca se esqueça disso, tá bom? Muito bem, bora. Então, qual vai ser a resposta? Note, aqui está em função do P. Mas quem é o P? O P é o peso desse astronauta na Terra. O peso desse astronauta na Terra se chamou de P. Mas o peso do astronauta na Terra nada mais é do que a massa vezes a gravidade desse astronauta, a gravidade de onde ele está, é ou não é? Ah, então, eu vou escrever o quê? No lugar de M vezes GT aqui, ó, eu vou escrever simplesmente P, que é o peso que ele tem na Terra, tá? Então, o peso que ele vai ter lá no planeta P é o peso que ele tem na Terra, tá? Dividido por três. Note que esse exercício aqui, que ele fez, bora, ó. Esse exercício aqui, ele não escreveu P de P. Escreveu simplesmente P. Então, a resposta desse exercício aqui, ó, é a letra C. Ou seja, a massa que ele vai ter lá é M e o peso é P sobre três. Tudo bem? Muito legal, galera. Muito bacana. Então, você percebeu, né? Percebeu? Quem está acompanhando o meu trabalho há um tempo... Ah, falando nisso, gente, dá um joinha nos vídeos. Inscreva-se no canal. Dá força pra mim aí, por favor, meu. Me ajude a levar esse ensino de alta qualidade pra todo mundo, tá bom? Então, quem está acompanhando há um tempo, já sabe, ó. Cuidado que eu estou fazendo todos os dias, às nove horas da manhã, publicando um vídeo pra você estar sempre bem treinado e avançando, tá legal? Então, gente, tenha um dia e uma semana muito, muito cheia de luz e abençoada, tá bom? Muito obrigado. Tudo bom pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!